O pão. Hleb. Hleb. O pão está quente. Hleb garia-chee. Hleb garia-chee. Há água. Vada. Vada. A água mata a sede. Vada ultalяет жажду. Vada ultalяет жажду. Fogo. O gône. O gône. O fogo oquece bem. O gône хорошо согrevet. Ogone хорошо согreva- Terra Земля A terra nutre tudo Земля питает все O vento Veter O vento sopra suavemente Veter duet nежно A neve Sneg A neve está caindo lentamente Sneg падает медленно A chuva A chuva rega bem Dождь хорошо polивает Dождь хорошо polивает O céu Nebo O céu está estrelado O céu O céu está yang O céu está Nego Ostrof Ostrof A ilha está isolada Ostrof isolada Ostrof isolada A porta 2 2 A porta se abre lentamente A janela Okno A janela é grande Okno большое Okno большое Mesa Stol Stol A mesa está servida Stol servirovan Stol servirovan A cadeira Stol Stol A cadeira está estável Stol ustoychev Stol ustoychev O prato Plita Plita O prato está vazio Tarelka pusta Tarelka pusta A colher Lojka Lojka A colher mexe bem Lojka хорошо размешивает O garfu Razvetvление Разvetvление O garfu Morde bem Vilka Cusается Хорошо Vilka Cusается Хорошо A faca Noche A faca corta bem Noche rejeit хорошо Vidro Sticlo O vidro está limpo Sticlo chiste A caneca Cruzca A xícara está quente Chashka горячая Chashka горячая O telefone 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 O telefone está tocando Zvanei, telefone Zvanei, telefone Televisão Televidene Televidene A televisão está ligada Televizor включен Televizor включен O computador O computador Liga O computador Liga Calma Música Música Uspacaивает Música Uspacaивает O filme O filme O filme começa Firm Firm Начинается Firm Начинается Música Música O filme